Fala pessoal, aqui é o Rafa, eu vim trazer pra vocês mais um vídeo de L2 Classic Eu tô aqui no servidor oficial europeu Galera, olha só, hoje a gente vai começar o gameplay do jogo aqui com a raça dos Orics Eu vou criar um fighter, vamos lá Vou criar aqui Bora entrar no jogo E galera, que eu puder deixar o gostei no vídeo, eu já agradeço, tá? Vamos lá Pagrius Temple Daora isso aqui Tá, tutorial, missão Da mesma forma que as outras classes, outras raças No começo aqui a gente fala com o Noob Helper Falou com o Noob Helper, a gente começa a matar os mobs aqui E a gente já droppou a Blue Jamstone aqui A gente fala com o Noob Helper e depois fala com o Flame Guardian Volkos aqui Número opção Beleza, agora é só matar a mob agora Beleza Deixa eu arrumar minha barra Que o ataque eu uso no F8 aqui O Next Charge eu dou 3 e o Pick Up eu não uso Isso aqui eu não vou usar Beleza Bicho, não tem skill ainda Mas a gente tem aqui o Kit E a gente pode usar XP e Wind Walk Daora Orczão é daora né Jogar de orc A gente tem skill Iron Punch e Power Strike Não dá pra pegar ainda Tá Deixa eu colocar na barra pra ver aqui Um hit Um hit e mata o Moob Mas usa bastante mana né Beleza Bom, a gente já tá level 3 A gente já pode sair daqui E partir pra cidade Pra gente pegar A primeira quest do jogo né Que apesar de ser parecida Com todas as outras classes né As outras raças A gente tem a diferença aqui Da cidade Dos mobs Da localização em si né A gente pode matar o mob aqui também ó Vale dos heróis Vale dos heróis A gente vai entrar em clan Tá, bem pertinho aqui a cidade né Newbie Guide Bora falar com ele E pegar a primeira quest Pra gente ganhar arma aqui E joias O que que a gente tem que falar Deixa eu ver Tico Centurião Centurião Tico Beleza Tá Agora a gente tem que matar Lobo Deixa eu ver aqui Onde é que fica exatamente A gente pode se jogar aqui Vamos ver Pode sim Vale dos heróis Caixa o ofício mesmo aqui Nossa o orc é bem forte hein Uma skill Mata o lobo Que show hein Tá level 4 A gente pega mais poção Escape Vamos colocar poção na barra aqui Vamos prender skill Ah não dá pra usar ainda Quer dizer Não dá pra pegar ainda Isso é de SP Tá a gente tem que matar 10 Vamos lá Mano com essa skill aqui Vai ser rapidinho É se tivesse mob aqui né Cadê os lobos Só tem goblin E a quest tá indicando aqui Já achei ali Caixa forest E aí se ele morreu com hit Esse também Morreu bem rápido Tá A gente não precisa matar nenhum gremlin ainda Será que tem que matar esse imp aqui Deixa eu ver se ele é agressivo É não Tá Tem pouco lobo aqui né Tá Level 5 Vamos pegar o Iron Punch aqui 3 Esse relax aqui A gente aumenta o HP Quando a gente tá sentado A gente aumenta o ataque A força Não dá pra pegar tudo ainda De boa A gente aumentou o level da skill Agora é um hit Tô vendo o lobo ali na frente Que o orc ele anda devagar né Mesmo com A gente usando A gente usando a poçãozinha de speed Tá Bora matar aqui Nossa Não sobrou nada de vida Tô vendo Tô vendo um lobo ali Provavelmente vai mandar matar Esses bichinhos aqui Ou então Gremlin Goblin Goblin e Imp Tá Goblin e Imp Tá o Imp aqui ó Goblin aqui também ó Goblin Tomb Raider Goblin Tomb Raider O orc tirante né Que é a classe de tirante Eu acho uma das melhores classes Cara Pra jogar Esse aqui que usa A gente usa garra né Duas garras né Uma em cada mão Beleza 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 Que buff né Meu buff Bora usar aqui Tô achando bem tranquilo começar no Classic Pelo menos o Início de Gameplay Pelo menos o Início de Gameplay Agora que a gente já fez todas as classes aqui O Início né Tem Level 10 Level 15 Level 13 Eu achei bem tranquilo Porque o pessoal que jogou Lineage Sabe que C1 C2 C3 C4 No oficial A gente não tinha nem Soul Shot A gente não tinha nada A gente não tinha Soul Shot A GK cobrava Gatekeeper A gente ficava preso Nas cidades iniciais Por um bom tempo A não ser que alguém vinha E ajudava a gente Pra poder ir pra Glood Por exemplo Então tinha que ficar juntando a Deno Pra poder pegar a GK Ou então ir a pé Tá bem tranquilo né A gente tem essas Quests diárias aqui Tem quests iniciais Que a gente ganha item No Rage Não tinha isso não Deixa eu aumentar o Zoom aqui Aí beleza Bora morrer Bora morrer Cara é um hit nos mobs Olha isso Tem que matar o Lobo Eu nem vi Deixa eu ver Não Não é Lobo não É Imp E Goblin Curtindo jogar de Orc Maneiro Mas a minha classe preferida Ainda é Mago Agora só falta Goblin Dois A gente upou Acabou a passão de correr Agora a gente tem buff O negócio melhora mais ainda Pô se a gente tava matando Com um hit A gente tava matando Com um hit É Sem buff Agora O Lobo vai ser trucidado Deixa eu ver Uma Vai continuar sendo um hit Beleza Aqui a gente tem que matar agora Deixa eu ver Ali na frente Fungos Ah deve ser aqueles cogumelos Que nem tem Na cidade dos elfos E dos dark elfos Essas questas iniciais Elas praticamente são as mesmas O que muda é a distância Que você tem que percorrer aqui A cidade dos dark elfos É a pior Assim Em termos de De distância Entre um local de quest E outro Tem que andar pra caramba lá Ao contrário de elven village Da cidade dos elfos Que eu achei bem tranquila A cidade dos anões Também Bem tranquila E apesar de estar tendo que andar Aqui na cidade dos orcs Eu tô achando também Bem tranquilo A gente já ganha Soulshot D 9 mil Será que eu tô indo pro lugar certo? Galera Primeira vez que eu tô fazendo Essas quests Nunca tinha jogado Classic É a primeira vez Tinha jogado Lineage antigo Eu comecei a jogar No C3 Personagem de rosto Quando a pedra Beleza Então eu comecei a jogar Lineage no C3 Em servidor privado No oficial Eu comecei a jogar Em 2011 O fungos Aguenta um hit Esse aqui A gente ia matar Ele num hit A gente tem skill pra pegar Outro feature Que veio do Vanage moderno É de poder pegar skill Aqui Durante Em qualquer lugar do jogo Antigamente a gente tinha que ir até o A guilda A guilda de cada De cada classe Do orc Se você é mago Você tem que ir na guilda dos magos E pegar o NPC Isso ajuda muito Poder pegar as skills Durante a batalha De cada classe A guilda do É de poder De cada classe O que é a guilda Eu vou deixar o O que é o show a gente tem que matar lobisomem beleza a gente pegou poção show já tem lobisomem aqui mano tô impressionado com a skill do orc será que era assim antigamente não lembro e lembrar aí do c3 e c4 e os orcs batiam assim mesmo principalmente o fighter aqui no tirante no início de gameplay assim era um hit mesmo eu não me lembro cara é um hit dois praticamente o hit comum do orc ele é fraco né não sei se tivesse que matar assim olha a diferença agora a skill do orc esse iron punch bem forte a gente droppou aqui um recipe de letter shoes bota vamos falecer todo mundo é só mais um será que vai ter que matar esse os olhos aí voadores é e era bem previsível né esses olhos aqui esse olho é que ele é mágoa né o dano que ele tira até usar uma poção aqui cadê não tem mais aqui tem tem ali engraçado que a quest tá marcando em outro lugar né olha lá embaixo mas tem aqui do lado não precisa ir até lá não eu vou até abrir o mapa de novo olha onde o mapa tá marcando a gente droppou aqui uma joia show a gente pegou o level 10 então a gente tem a roupa pegar a roupa aqui capacete 4 barra 10 a galera que vai poder deixar um gostei no vídeo agradeço tá compartilhar com ele mais uma joia essa vez um brinco tem dois olhos ali em cima acho que eu vou dando dos dois ali em fazer uma poçãozinha mais dois a gente termina aqui a parte dos olhos né se tem mais se tiver a gente mata aqui se não a gente vai lá entrega no npc provavelmente lá na cidade dos orpes a gente não pegou a gente não pegou a skill né esqueci de pegar esse aqui ó e aí a gente não pode levar o suficiente agora a gente vai retornar no tico lá no guardinha e aí beleza e vamos lá entregar e pegou as outras classes a gente vai pegar as outras raças a gente vai pegar level 12 tico show a gente já pega a próxima né level 12 falei que a gente pega level 12 blacksmith request vamos lá falar com o sumari só pra gente deixar a quest aqui no gatilho né a gente ganhou arma né a gente ganhou uma espada né podia ser uma garra né a espada não dá pra usar o iron punch skill sei lá não sei qual que vale mais a pena eu acho que a garra é melhor beleza mandou a gente matar morcegos bom galera eu vou fazer o seguinte vou terminar o vídeo por aqui tá já deu pra mostrar bastante aqui do início de gameplay do jogo a primeira quest né e se vocês curtiram esse vídeo deixa um like se inscreve no canal se você não é inscrito se quiser me achar no facebook é rafa pebraga compartilhe o vídeo que ajuda demais o canal clique no sininho para não perder nenhum vídeo e é isso aí até a próxima tchau tchau